Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E temos lançamento no Nintendo Switch por 20 centavos, mas é só antes do jogo lançar. Ele chega dia 11, então corre. Por isso que você que tem o sininho ativado aqui no canal Coelho no Japão está na vantagem. A Nintendo anunciou uma nova Nintendo Direct de Splatoon 3 e a minha expectativa está muito boa para várias coisas. Seus jogos de Nintendo Switch estão sumindo, a Nintendo explica porquê e ensina como você pode contornar isso. E tem um segredo que a Nintendo escondeu por 28 anos para a gente, cara, e é muito importante para os fãs de Super Punch-Out. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para você não perder as oportunidades que a gente sempre traz aqui no canal. E falando em oportunidade, os patrocinadores desse vídeo são a loja Trilogy Games. Eles estão com uma promoção até o dia dos pais e funciona da seguinte forma. Todos os dias eles estão colocando um jogo com um preço muito bom lá no site. Por exemplo, Metroid Dread aqui, que lembrando, ele custa 300 reais a mídia digital. A mídia física está saindo a 269, muito abaixo da mídia digital. Dá até para comprar, jogar e depois revender. Você vai ter aproveitado o Metroid Dread sem gastar nada, porque você consegue revender por um preço bom sim. Já que a mídia física a Nintendo não desvaloriza, né? Então todos os dias vai ter uma promoção assim na Trilogy Games, né? Até o dia dos pais, aonde vai ter uma grande promoção. E esses itens, eles não vão estar na promoção do dia dos pais. Então vale a pena entrar aqui na loja Trilogy Games. Todos os dias eles estão anunciando no Instagram deles, Trilogy Games Oficial. Aonde que vai ser? Eles estão anunciando aqui, ó, Trilogy Games Oficial no Instagram deles. Qual vai ser a próxima promoção? Então vale a pena ficar de olho por lá também. Eu vou deixar o link da Trilogy Games e também do Instagram deles aqui na descrição pra vocês, tá bom? Eles realmente estão com ofertas com os menores preços, cara, do Brasil. Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED lá estão com bons preços também. E a galera tem elogiado pra caramba o atendimento deles. Então, ó, entre aí no site, link aqui na descrição. Agora sim, galera, temos um lançamento por 20 centavos e é um lançamento pra quem quiser aproveitar aí o Nintendo Switch de vocês. Vou pegar essa matéria do Nintendo Blast, mas eu já mostro pra vocês que, ó, o Pedroca aqui da equipe mandou essa dica. Eu nem tinha visto ainda e ele já tá baixando pra gente poder trazer análise pra vocês, tá? E é um lançamento que a galera tá ansiosa, cara. Como você pode ver aqui nos comentários da matéria, é ansioso pra pôr as mãos nesse jogo. Franquia do Shin-chan sempre me maravilhando, o pessoal me cobrando, cara, nos meus vídeos, ó. Vacila, coelho, não falou do maior jogo da semana, Shin-chan. Coelho, cadê Shin-chan? Me and the Professor Summer Vacation. Porque a data de lançamento do jogo saiu no domingo, cara. Então não deu tempo da gente colocar no nosso vídeo de lançamentos e promoções de segunda-feira. Mas fica a dica aqui, ó. O jogo é esse aqui. Ele é um jogo de aventura, onde você viaja pela região de verdade de Kumamoto, no Japão, fazendo uma série de atividades como caçar, insetos, pescar, até fazer exercício ali, ó. Conhecer personagens. E o jogo está completamente em português. Acontece que na promoção de pré-venda na eShop da Colômbia, ele tá saindo a 20 centavos. Então dá pra pegar com uns moedinhas de ouro, se você já tiver alguma lá. É só entrar em accounts.nintendo.com ou procurar no YouTube aí, ó. Como trocar eShop do Nintendo Switch com ele no Japão. Vocês vão encontrar vídeos meus ensinando a fazer isso, tá bom? Na eShop do Chile, ele sai a 2 reais. Então aproveita, galera, 20 centavos pra um lançamento que sai no dia 11 de agosto. E esse preço é o preço promocional de pré-venda na eShop da Colômbia e na eShop do Chile, tá? Nas outras eShops, ele tá saindo ali por 200 reais. E depois que o jogo for lançado, o preço vai ser mudado. Então aproveita agora, tá? Pra quem quiser se interessar aí por Xinjiang, quiser pegar um joguinho novo aí no Nintendo Switch pagando praticamente nada. Essa é a oportunidade. 20 centavos, mano, por um joguinho desse aqui, super caprichadinho, bem legal. Aproveita aí e fica ligado aqui no canal Correndo no Japão que eu vou trazer pra vocês sempre as oportunidades, beleza? Falando em lançamentos, vocês se lembram de Kirby's Dream Buffet? Que é o jogo ali do Kirby, mais ou menos que lembra o Fall Guys. A Nintendo anunciou ele recentemente, eu trouxe pra vocês essas informações aqui. Mas a gente não sabia se o jogo ia ser gratuito, se o jogo ia ser pago, quanto que ele iria custar. Muitas pessoas já estavam especulando que ele ia custar 300 reais, igual aos jogos da Nintendo. Eu falei pra vocês, não galera, esse jogo deve custar abaixo de 100 reais ali. Porque assim como outros jogos do Kirby menores, que não foram lançados em mídia física, são jogos apenas para eShop, a Nintendo faz isso. Pois bem, o site Universo Nintendo, que monitora ali as ações da Nintendo no back-end do servidor, conseguiu as informações e os preços pro Brasil foram revelados e o lançamento do jogo se torna iminente. A gente não tem uma data específica ainda, mas a Nintendo deve revelar em breve. E o jogo ali nos servidores da Nintendo teve o seu preço atualizado pra 77 reais. Então quem for pegar o jogo de come e lança aí do Kirby, já fica ligado. Provavelmente ele vai sair por 77 reais, o que é bem mais barato do que a expectativa da galera. Mas eu particularmente acho que esse aqui é um tipo de jogo que tinha que ser gratuito com microtransações. Como não sou eu que tomo as decisões da Nintendo, ele vai custar ali 77 reais. De qualquer forma, é um preço bem mais abaixo do que a Nintendo costuma cobrar em outros jogos, o que indica que esse jogo vai ser bem mais simplesinho mesmo. Mas ainda assim, parece ser divertido. Então se você tá interessado, já fica ligado aí nesse novo preço aí, nesse furo de reportagem que o Necroleap conseguiu pra gente, tá? E amigos, uma grande novidade, muito importante pra gente. E prestem sério, prestem muita atenção, porque esse aqui é dos bons, esse aqui é dos grandes da Nintendo, tá? A Nintendo anuncia uma Nintendo Direct especial pra Splatoon 3. Se você não tem interesse em Splatoon 3, eu recomendo que você crie algum interesse ou pare pra prestar atenção, porque esse aqui é um dos jogos mais divertidos que a Nintendo tem atualmente, tá? E esse aqui talvez seja finalmente o jogo que a Nintendo tá fazendo pra poder criar um competitivo acirrado e entregar a verdadeira sequência de Splatoon 1 lá do Wii U. Já que o Splatoon 2, ele teve pequenas melhorias e modificações que foram muito bem-vindas sim, mas ainda assim era meio parecido com o Splatoon 1, tá? E assim, me preocupa um pouquinho, porque a Nintendo, ela não falou nada desse jogo, ele já lança no mês que vem. E é tipo, incomum pras empresas segurarem tantas informações assim, sobre um jogo tão grandioso, e soltassem tudo um pouquinho só antes do lançamento. Mas a Nintendo tá muito confortável nessa geração, e eles estão podendo fazer isso, né? Podendo, entre aspas, aqui. Mas o que eu quero dizer é que eles têm muita confiança de soltar informação em cima da hora e ter uma boa repercussão mesmo assim, tá? E eu tô com bastante expectativa de finalmente a gente ver tudo o que a gente precisa pra poder se empolgar mesmo por Splatoon 3, e o jogo realmente se provar com a sequência que ele merece, porque é uma franquia maravilhosa da Nintendo, porque a apresentação vai ter 30 minutos. Vai acontecer às 10 horas da manhã de quarta-feira, dia 10 de agosto, ou seja, amanhã. E a gente vai estar aqui a partir das 9 horas da manhã, então fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Cara, eu tenho grandes expectativas pra essa apresentação, não apenas porque são 3 horas, mas porque o que a gente viu até agora do jogo, ou era muito parecido com o Splatoon 2 e o primeiro, ou era algo que não deu pra entender muito, era bem diferentão. Então tem 3 coisas principais que eu quero muito que a Nintendo mostre em detalhes. A primeira delas é essa que vocês estão vendo aí na tela, o modo de um jogador. É muito importante que a gente saiba como é que vai ser esse modo de um jogador, e eu quero que ele seja bem diferentão mesmo, sabe? Porque assim, os outros dois eram bem arcadezões, o primeiro em especial eu acho até melhor do que o segundo jogo, o modo single player, mas eu acho que aqui eles têm como fazer uma aventura zona linear mesmo, e não tipo um hub world, que a gente vai descendo e entrando em cada uma das fases. Aqui eles podem mesmo fazer uma aventura que você sai correndo por aí, e vai acessando as fases, eu espero que eles façam realmente uma mudança bastante grande ali, e eu quero que o modo single player, ele seja comparável ao modo single player de outros jogos, multiplayer e de tiro que a gente tem aí no mercado, pode ser mesmo comparado aí com Call of Duty, sabe? Que tem uma campanha mesmo, com uma história que você segue linear, eu acho que ia ser bastante legal, e aí eles podem fazer extras, assim como eles fizeram no Kirby, né? O último Kirby que eles lançaram, tem uma sequência principal que você faz, e aí tem vários extras de fases ali com maiores desafios, que eu acho que sempre é muito bem-vindo em Splatoon 3, então eu queria muito ver isso acontecer no Splatoon 3. A segunda coisa que eu quero que eles mostrem no jogo, são novos modos de jogo, a gente tem o Turf War, que é o modo principal do Splatoon, né? Que é muito importante, mas eu quero ver novos modos sendo apresentados, que vai empolgar a galera para o multiplayer. Mesmo que seja com aquela rotação, de a gente não conseguir jogar o tempo todo esses novos modos, né? Que é igual a Nintendo costuma fazer com a série, que eu não vejo como um problema per se, mas eu quero ver coisas novas no jogo sendo apresentadas, e tão importantes quanto a Turf War, tá? A terceira coisa, a gente precisa de um multiplayer local, tá? Já está na hora de multiplayer local aparecer em Splatoon 3, a gente só tem multiplayer online, e o multiplayer local, ele requer mais de um Nintendo Switch na mesma casa, e mano, quem tem isso para poder aproveitar o multiplayer local, né? E mais de um jogo também. Então a gente quer poder jogar multiplayer, e eu espero que a Nintendo, ela mostre uma forma de poder jogar Splatoon 3, em tela dividida, com até quatro jogadores ali, naquela loucura que todo mundo gosta, eu acho que ia ser ideal, ia ser o novo GoldenEye da Nintendo, mano. Então assim, ia ser muito bom se eles adicionassem essas três coisas. Amanhã a gente vai descobrir tudo isso, fiquem ligados aqui no canal, ativem esse sininho de notificações aí, ó. 10 horas da manhã começa, a partir de 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui discutindo todos esses detalhes, beleza? Horário de Brasília, tá? Muito obrigado aí, Portal Project N, por colocar o horário de Brasília, porque a Nintendo nunca coloca para a gente, eles ficam colocando vários horários, 6 da manhã, Pacific Time, não sei o quê, e nunca colocam horário de Brasília, nem nas postagens do Brasil. Mas o Project N foi lá e colocou isso, então ajuda pra caramba. Agora galera, essa novidade aqui é inacreditável. A Nintendo, ela escondeu um segredo tão importante desse para a gente, por 28 anos. Super Punch-Out, é um dos jogos mais importantes do Super Nintendo, é o jogo de Boxing lá do Little Mac, todo mundo conhece, né? Tem o Little Mac no Super Smash Bros, o Little Mac, ele vem lá desde o Nintendinho, e o Punch-Out é um jogo querido por muitos fãs, mas ele também é muito conhecido, por ser jogado de um jogador apenas. Só que descobriram hoje, 28 anos depois, cara, na verdade ontem, né? Que o jogo pode sim ser jogado por dois jogadores. Eu ensinei isso, cara, no videozinho que eu lancei aqui no canal ontem, foi um shorts, né? Vocês podem ver aqui, ó, lancei ontem de noite ensinando vocês a fazerem isso, e quem me segue lá no Instagram ou no TikTok, arroba Rodrigo Coelho C, também viu, né, esse tutorialzinho ali, eu ensinando como é que faz, e a demonstração. Então, tipo assim, mano, 28 anos depois, como vocês podem ver aqui na matéria, um modo oculto para dois jogadores foi descoberto. É claro que algumas pessoas, talvez tenham descoberto, porque é um cheat code, mano, você tem que segurar dois botões no controle 2 conectado, e apertar Start no controle 1, tem um macetinho para fazer, não demora muito ali, coisa de 20 segundinhas você consegue fazer. Mas algumas pessoas deviam saber isso na época, só que isso não era documentado, não era uma informação amplamente conhecida, né, de códigos de super punch out. Mas aí, esse perfil aqui no Twitter, Unlisted Sheets, que faz uma série de data mines, e tenta descobrir essas cheat codes, né, códigos secretos, que não eram documentados, né, descobriu isso através de um data mine, né, que são essas coisas que o pessoal vai fuçando nos códigos do jogo, até descobrir, e revelou essa informação para a gente. Então, tem vários, na verdade, né, um deles é para liberar esse modo, onde você pode ter uma batalha livre, contra qualquer um dos chefes do jogo, e aí, dentro dessa batalha livre, você pode controlar um dos chefes, permitindo assim, que os jogadores joguem de dois. E o mais interessante, cara, é que como no Nintendo Switch Online, você consegue jogar online, qualquer jogo que tenha dois jogadores, você consegue jogar de dois no Nintendo Switch, agora, Super Punch Out, pode ser jogado multiplayer online. Então, tipo, mano, isso é muito gigante, cara, é uma funcionalidade nova, que ninguém conhecia, ou melhor, pouquíssimas pessoas do mundo conheciam, e que agora permite, que a gente possa jogar esse jogo online, pela primeira vez. Então, muito legal, cara, muito legal essa informação aí, ele funciona, claro, no Super Nintendo clássico, porque é uma funcionalidade, que tem desde o jogo original, mas também funciona no Nintendo Switch Online, então, vocês podem testar aí, é só entrar lá no meu Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, que eu ensino, ou voltar aí no shorts, né, no videozinho que eu soltei ontem também, que eu também ensino a fazer isso, beleza? Agora, galera, mais uma limitação do Nintendo Switch foi descoberta, então, tipo assim, se você está percebendo seus jogos de Nintendo Switch desaparecendo, tem uma solução para isso, não se preocupem, tá bom? Se você é um daqueles jogadores, que assim como eu, tem uma eShop dos Estados Unidos, dentro do Nintendo Switch de vocês, para poder baixar várias demos de jogos, conhecer o máximo de jogos possíveis, e ó, eu acabei de checar aqui, na eShop dos Estados Unidos, já são mais de 500, quase 600 demos disponíveis, enquanto que na eShop do Brasil, são 200, e os jogos gratuitos da eShop dos Estados Unidos, já são praticamente 100, 96 no total, só aí, já dá quase mil jogos, né? Contento gratuito, para vocês poderem aproveitar no Nintendo Switch ali, sem contar tudo que você tem, com o Nintendo Switch online, e se você acompanha os quadros de segunda-feira, aqui no canal Coisa do Japão, de lançamentos e promoções, vocês também vão comprar vários jogos aí, tipo esse aqui do Xinjiang, né? Que a gente comprou aqui, por 20 centavos na eShop da Colômbia, o ponto que eu estou querendo enxergar, é que muitas pessoas, já tem muitos jogos, na sua lista total ali, do Nintendo Switch, e alguns desses jogos, podem estar desaparecendo, isso é uma limitação do videogame, que consegue exibir até 2 mil jogos, na sua lista de jogos ali, e aqui está a explicação, se os jogos começarem a desaparecer da sua biblioteca, você não vai poder jogá-los, já que falta a miniatura ali, para poder iniciar os jogos, você não vai encontrar a miniaturazinha ali, para poder clicar, a imagenzinha, para poder clicar, iniciar os seus jogos, mas também, não vai poder baixá-los novamente, porque você já os baixou, na sua eShop ali, então, o que você pode fazer? Para os títulos que estão ausentes, do seu videogame reaparecerem, você precisa excluir novos jogos, e toda vez que você excluir um jogo novo, um desses jogos, que estão ausentes, vai reaparecer no final da lista, e aí um dos caras, aqui ó, David Dayton, que mandou essa dica, para o Nintendo Life, ele falou o seguinte ó, eu passei uma hora, excluindo completamente, quase todas as demos, para reduzir o menu principal, para menos de 2 mil jogos, e aí todos os jogos ausentes, reapareceram, ou seja, tem um limite ali, de 2 mil jogos, e principalmente, claro, os gringos, eles conseguem ter, muito mais esse acesso, porque, além deles terem mais condições, de comprarem jogos, eles têm acesso, a muito mais conteúdo, do que a gente tem, na eShop do Brasil, lembrando, é só você trocar, a sua eShop, aí procura, trocar país da eShop, com ele no Japão, no YouTube, que você vai encontrar, vídeo meu, explicando a fazer isso, mas eu sei, que alguns de vocês aqui, são bastante assíduos, assim como nós, que trabalhamos com isso, então, pode ser que existam, algumas pessoas aí, que tem mais de 2 mil jogos, e se você está vendo, que seus jogos desapareceram, o motivo é esse, essa é a limitação, de exibição de jogos, aí do Nintendo Switch, e você, deletando jogos, você vai conseguir, reaparecer, convenhado, você não vai estar jogando, tudo isso de jogo, simultaneamente, então, deleta aí, os últimos, que você não está jogando, para reaparecer, os que você quer jogar, tá bom? Pelo menos, isso aqui, já é uma evolução, bem maior, na época do 3DS, eram 300, o máximo de jogos, que você podia exibir ali, bem menos, do que o Nintendo Switch, e uma outra solução, também, é você criar pastas, se você criar uma pasta, para poder colocar, os jogos ali dentro, aí você vai ter, menos de 2 mil ícones, ali na sua tela, e pronto, você vai continuar, podendo jogar, esse jogo, lembrando, que se você trocar, eShop para o Japão, ainda tem mais jogos gratuitos, e mais demos, para vocês poderem aproveitar, que não tem, na eShop dos Estados Unidos, chegando fácil, a uns mil jogos, no total, que você vai poder ter, sem gastar, um centavo, cara, então, tá aí, fica a informação, para vocês que não sabiam, e para a gente fechar, meus amigos, duas notícias, muito bacanas, a primeira, a Duma Ativa, criadora ali, do jogo, A Lenda do Herói, né, os desenvolvedores, eles anunciaram, que hoje, às 3 da tarde, eles vão fazer, uma live de anúncio, para A Lenda do Herói 2, mano, para a gente ver, como é que vai ser, quem não conhece, A Lenda do Herói, está aqui, a gente fez uma análise, inclusive cantada, aqui no canal, porque ele é um jogo, 100% cantado, olha só uma palhinha, aqui para vocês, Maneiro né galera, essa, essa, maneiro né galera, essa vai ser, uma campanha, de financiamento coletivo, em parceria, com a Nuvem, cara, a nossa parceira, aqui do canal, inclusive, e parceira oficial, da Nintendo no Brasil, o jogo, ele não foi anunciado, para o Nintendo Switch, ainda, mas eles não anunciaram, para nenhuma plataforma, ainda também, eu acredito, que vai vir também, para o Nintendo Switch, então fiquem ligados, eu vou deixar o link, aqui na descrição, para vocês, poderiam acompanhar, é hoje, 3 horas da tarde, tá, enquanto vocês, assistem esse vídeo, aqui ó, a Capcom, deve ter, acabado de terminar, de soltar, o seu evento digital, da apresentação, de Monster Hunter Rise, Sunbreak, então no próximo, Coelho News, na quinta-feira, eu vou trazer, para vocês, todas as novidades, que eles anunciaram, tá, fiquem ligados, aqui no canal, Coelho no Japão, beleza? E assim meus amigos, foi o Coelho News, de hoje, eu espero, que vocês tenham gostado, de acompanhar, as notícias Nintendo, tirar esse momentinho, para a gente poder conversar, sobre esse assunto, que a gente gosta tanto, e fazer o nosso, jornal Nintendo, para vocês, todas as terças, quintas e sábados, tá? Falando nisso, cara, o site Nintendo Boy, ele está postando, várias matérias nossas, aqui, e lembra daquele vídeo, que a gente fez, sobre os 20 segredos, de Pokémon Scarlet Violets, eles postaram, esse artigo, lá no site Nintendo Boy, adicionando, algumas coisas novas, então, eu vou deixar o link, aqui na descrição, para vocês, tá? Deixarem um comentário, lá, quem quiser, e quem quiser participar, do projeto do Nintendo Boy, eles estão com recrutamento, vou deixar o link, do recrutamento, aqui no finalzinho, da descrição, para vocês também, beleza? Links da Trilogy Games, também aqui na descrição, para quem quiser aproveitar, o preço de Metroid D, está muito bom, cara, aproveitem, quem não pegou ainda, essa mídia física, é uma das mais bonitas, que eu tenho, tá? E eles vão estar lançando, todos os dias, promoções novas, aqui, nesse Nipe, tá? E no domingo, vai ter a promoção, do dia dos pais, esse final de semana, então, fiquem ligados aí, nas redes sociais, da Trilogy Games, arroba Trilogy Games Oficial, links aqui na descrição, para vocês também, aproveita e me segue, lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, que eu posto várias coisas, que eu não posto, aqui no YouTube, tá? Tem muito conteúdo, super bacana, que a gente posta por lá, e é a mesma arroba, do TikTok, e do Twitter também, vocês podem aparecer por lá, manda uma DM, para mim, embora trocar uma ideia, beleza amigo? Quem quiser me apoiar, pode considerar, se tornar um membro, aqui do canal Coelho no Japão, e lembrando, que os meus links afiliados, ficam em coelho no japon.com, aqui ó, tem um link afiliado da Amazon, se vocês forem comprar, qualquer coisa lá na Amazon, lembra de usar meu link afiliado, já deixa favoritado aí ó, coelho no japon.com.br Amazon, que ajuda pra caramba, aqui na nossa produção, beleza? E o que ajuda pra caramba também, é vocês sempre serem gentis, com as pessoas, tá bom? Então, sejam sempre gentis, com as pessoas, mesmo nas discussões, mais acaloradas ali, da internet, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, se você não estava inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, a gente está com aquela meta, de bater 300k, até o final do ano, um pouquinho mais de pessoas, que assistem aqui o canal, se inscrevendo, a gente consegue bater essa meta, então, conto com vocês, deixa o like aqui no vídeo, se não deixou ainda, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do couro, pra dar sorte, e até a próxima amigos, valeu!